Ninguém sabe ao certo quantos eles são, mas são muitos, dezenas, centenas de cães e gatos abandonados nas ruas das grandes cidades. Em Goiânia, por onde se olha, é possível ver cenas como essas. São animais perambulando pelas praças e calçadas, abandonados em terrenos baldios, rasgando sacos de lixo em busca de comida nas calçadas e nos canteiros centrais de grandes avenidas. A pandemia, as férias escolares e o aumento no preço das rações e medicamentos veterinários fizeram com que muita gente abandonasse os animais. Nessa praça do Parque Amazônia, em Goiânia, mais de 10 cães estão vivendo ao lado de cavalos pastando no terreno baldio. Esses filhotes foram abandonados numa caixa de papelão próximo a uma agência dos Correios, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Já em Senador Canedo, esses seis animais, bastante magros, foram deixados nas margens da rodovia que dá acesso à Goiânia. Eles foram filmados comendo restos de alimentos descartados no lixo. Esse aqui, um animal de raça, foi deixado na porta de uma academia no Jardim América, em Goiânia. São tantos animais abandonados ou maltratados pelos tutores que algumas cenas são chocantes. Muitos desses animais abandonados nas ruas estão doentes. Foi o que ocorreu com esse cão, ainda jovem, que há vários dias foi deixado nessa praça que fica no residencial Eliforte, região sudoeste de Goiânia. Visivelmente doente, supostamente com sinomose, o cão fica uivando na porta das casas, principalmente onde tem outros animais. É como se estivesse pedindo ajuda aos moradores. É difícil não se revoltar diante da situação. O animal faz movimentos com o corpo, fica tremendo. Se deita na calçada ofegante. Diante da câmera, parece implorar por socorro. A sinomose, segundo esse médico veterinário, é uma doença grave que afeta os animais. A sinomose é uma doença viral, certo? Ela acomete cães e ela é transmitida através de secreções. Secreções oculares, urina, fezes, secreções respiratórias, saliva. É uma doença altamente contagiosa. Como toda doença viral, ela tem geralmente um padrão, mas ela pode fugir, porque os vírus a gente viu na pandemia que eles são muito espertos, né? Mas geralmente ele tem um padrão. Ele começa com uma diarreia, com a parte gastrointestinal, depois ele passa para a fase respiratória, onde a gente vai ter uma pneumonia com secreção nasal. Fase ocular, onde a gente vai ter uma conjuntivite intensa e vai ter muita secreção em volta dos olhos. Uma fase tegumentar, onde a gente vai ter uma hiperkeratose nos coxins, a gente vai ter aquele membro todo feio mesmo, rústico. E depois a última fase, a fase neurológica, onde a gente vai ter mioclonias, convulsões, alterações neurológicas. Maria Irene, que mora em frente à praça do residencial Eliforte, já não sabe mais o que fazer para ajudar o animal que foi abandonado no local. A diarista, que tem vários cães e gatos em casa, diz que não pode acolher o cãozinho, porque ele está doente e pode contaminar os outros animais. Já chorei demais, estou até a ponto de dar uma depressão, me ver esse anjinho desse jeito, essa situação. Muito mal, mas muito mal mesmo, gente. Eu peço socorro para esse anjinho, não é para mim. Eu tenho os meus, não quero ver ele desse jeito. Já pensei até em eutanásia, mas só de eu pensar nisso, meu coração dói, meu filho, mãe, não faz isso. Meu filho, eu vou ver meu bichinho, morrer a mingo aqui na praça, o dono não sensibiliza. Quem sabe ele vê nessa reportagem, né, dono? Seu bichinho está aqui, que você abandonou. Pensa bem, por causa de uma simples vacina, você poderia ter dado nele de ano em ano, teria livrado ele desse sofrimento. E eu também, sou ser humano, que coração você tem, olha seu bichinho aqui, por favor. E como você tem animal em casa, não pode nem levar para casa, né? Não, não posso, eu tenho três cachorros, dois gatos, eu não posso acolher ele, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E pode passar para os meus também, eu não posso fazer isso. Quem tem animais na região, deixou até de passear com os bichinhos, por medo da transmissão da doença. Gilvan, que fabrica acessórios para cães, diz que teme que o cachorro dele também seja contaminado com a sinomose. É transmitível, né? Aí a gente evita de sair com o pet da gente. Os que estão sabendo não estão saindo. A gente vê ainda alguém passear, aí quando as vezes não sai mais. Porque o risco é desse animal transmitir doença para outros animais aqui. A transmite sim, né? É uma doença perigosa, né? E inclusive assim, ele vai no portão de cada morador e é perigoso também, né? Porque ele fica cheirando debaixo do portão, aí o da gente fica, acaba tendo contato, né? Todo mundo está preocupado com esse animal doente aqui. Todo mundo, Dona Alves. Todo mundo preocupado. Sem poder acolher o cachorro em casa, já que ela tem outros animais, a Irene e os vizinhos, eles improvisaram aqui uma espécie de uma camazinha aqui na raiz dessa árvore, colocaram aqui um tecido. Eles colocaram água também, vasilha com água. Colocam comida aqui na porta. Só que a Irene, ela estava me dizendo aqui que sofre muito ao ver esse animal desse jeito. Olha aí, ó. Ele fica o tempo inteiro manifestando aqui os sintomas da doença. E essa doença, ela pode ser transmitida para outros animais. É aí que o coração fica partido, Irene. Muito partido, viu? Não é pouco não, viu? Eu fico só, como se diz, a capa do Batman vendo esse bichinho assim. Sofro demais, demais. Tenho até medo de ficar doente por isso, viu? E o pior é que a Irene ligou na Agência Municipal do Meio Ambiente. A AMA informou que só acolhe animais silvestres, né? Isso, realmente, só animais silvestres. A gente passou para o centro de zoonoses. Centro de zoonoses. Eles disseram que não faz esse tipo de resgate. E aí, o animal fica assim, ó. Ou deitado aqui na praça, ou na porta das casas. E aí, quem tem animal aqui na região, fica até evitando o circular. Por quê? Esse animal pode transmitir a doença para outros animais também. A doença não é transmitida para seres humanos, só que a pessoa que tem contato com o animal doente pode levar essa doença para os outros animais. E aí, como é que você faz quando lida com ele e vai lidar com seus animais aqui? Tem que lavar a mão, né? Bem lavada. Às vezes até trocar de roupa. Eu procuro o máximo possível de ter contato com ele, com a mão. Mas é difícil, porque meus meninos vão tirar a moto para ir trabalhar, ou vão tirar o carro para ir trabalhar. Eu tenho que segurar ele. Às vezes eu passo um pano no pescoço dele, trago ele para cá e seguro, né? Através do pano. Até meus meninos tirarem para... Depois eu entrar para dentro. E ele quer entrar para dentro de qualquer jeito. É triste mais ver esse animal assim? É triste. É doído, Loares. É muito triste. Não sei porquê. Eu amo demais esses bichinhos. Porque o animal, a impressão que a gente tem é que ele era bem cuidado até adoecer, né? É, até adoecer. Adoeceu, para você ver que está aí só o couro e o osso, magro. Mas ele está comendo, ele come bem. Come, toma água. O problema é essa doença aí, ó. Diante da nossa equipe, a diarista tentou falar mais uma vez na agência ambiental. A ligação nem foi atendida. No centro de zoonoses, a resposta foi surpreendente. A gente não pode mais empolher animal na rua. É uma lei municipal agora que está proibindo a gente fazer isso. E o que eu devo fazer? Era a gente que fazia esse trabalho, entendeu? Nós estávamos. Só que com essa lei, proibiu a gente fazer e não botou ninguém para fazer isso nunca. Mas, afinal, o que fazer numa situação como essa? Procuramos o diretor do centro de vigilância em zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E a resposta foi desanimadora. Murilo Reis afirma que o Ministério da Saúde não permite o uso de recursos para proteger os animais doentes. O centro de zoonoses só pode agir em caso de animais que estão agredindo pessoas. O centro de zoonoses é ligado à Secretaria Municipal de Saúde, que vem recursos da saúde, do Ministério da Saúde. Então, nós não podemos destinar recursos para o bem-estar animal. O nosso foco é em saúde humana. Então, nós recolhemos animais que tenham doenças que possam ser transmitidas para humanos e animais agressivos que causam algum risco à população goiana. Então, no caso, o foco é quando recolhe, são animais que oferecem risco para os seres humanos, no caso de animais agressivos, por exemplo. Exatamente. Então, nós temos um canil dentro do centro de zoonoses, onde está destinado para a observação de animais com leishmaniosos, animais com raiva e animais agressivos que causam algum perigo à população. E o que fazer, por exemplo, diante de um cão, visivelmente com sinomose, numa praça? Existem leis federal, municipal e estadual que proíbem eutanásia de animais sadios. Então, há algum tempo, desde que a raiva é controlada com as vacinações, foi proibida essa eutanásia dos animais. Então, esses animais que a lei autoriza a eutanásia, são animais que têm alguma doença terminal ou animal em sofrimento. Então, esse tipo de animal a gente pode receber dentro do zoonose para poder fazer a eutanásia desses animais com o laudo veterinário. Mas, assim, a zoonose não recolhe, a pessoa tem que levar esse animal até lá. Exatamente. Quando é caso de animais que têm alguma doença terminal, tem que levar até o centro de zoonose e com o laudo veterinário para fazer essa eutanásia. A captura de animais que vivem nas ruas, que era feita pela chamada carrocinha, não pode mais ser realizada. A carrocinha só pode recolher os animais que estão agressivos e ameaçando pessoas. E não são poucos. Todos os meses são registrados em Goiânia cerca de 500 acidentes provocados por ataques de animais. A saúde pública não oferece vacinas contra a sinomose e nem para outras doenças transmitidas através dos animais. Na rede particular, a vacina contra a sinomose pode custar até 300 reais e deve ser aplicada uma vez por ano. O veterinário Tiago Augusto lamenta o poder público não oferecer a vacina de graça e diz que a vacina contra a sinomose é eficiente. Animais vacinados raramente vão se contaminar com a doença. Se o animal estiver vacinado, tiver contato com o animal que não foi vacinado, tem o risco de pegar ou não? A gente vê vacinas boas, onde foi acompanhado por um médico veterinário, desde a produção até o armazenamento e aplicação dessas vacinas, a gente vê uma chance muito remota de ser contaminado, pacientes que tomaram essas vacinas. Com tantos animais doentes nas ruas, quem tem um pet em casa fica com medo da contaminação pela sinomose. Vizinha da praça, onde o cãozinho foi abandonado, no residencial Eliforte, Maria Helena diz que frequentemente animais são deixados na praça. Ela mesma já até adotou um gatinho recém-nascido, que foi abandonado no local. Não é a primeira vez, Luares, é direta, é linhada de gatos sendo abandonado aqui na pracinha. E nós aqui vizinhos, nós somos pobres, nós não temos condições de cuidar. É triste ver uma coisa dessa, é triste, muito triste. E quem anda nas ruas ou praças com o animal de estimação, é bom ficar atento. Além da vacina, é preciso impedir o contato do pet com animais doentes. E a principal forma de evitar a sinomose nos animais é a vacina, né? Buscar uma vacina de qualidade, uma vacina eficiente. Isso porque um animal contaminado, se ele passar num gramado como esse aqui, fizer aqui as necessidades, urinar, deixar alguma secreção, e você sair pra passear com o seu cachorrinho numa praça, numa calçada, você pode ter problemas com o animal. Ou seja, até numa saliva, Tiago, essa doença pode ser transmitida. Com certeza, qualquer tipo de secreção, às vezes um espirro que o animal tem, se ele estiver na fase respiratória, ele deixa ali sua secreção se você estiver passeando. E se o animal não estiver vacinado, bem imunizado, ele pode contrair a doença sem nunca ter visto o animal que estava doente. Então, por exemplo aqui, se passar um cachorro contaminado aqui, se lamber essa calçada ou meio fio aqui, e passar um outro animal aqui, mesmo que esteja na coleira, com o tutor, e passar pelo mesmo local, pode ser contaminado? Sim, ele provavelmente vai entrar em contato com esse vírus, né? Devido à secreção deixada pelo outro animal. E se ele não estiver devidamente imunizado através da vacina, ele vai contrair a doença. E é um alerta também que o Tiago estava fazendo aqui, você que tem animal solto no quintal, na porta de casa, tem o portão. Se passar um animal doente na rua e de repente estabelecer alguma comunicação ali, cada um de um lado, pode resultar numa contaminação também. Com certeza, é um vírus, né? Esse vírus pode ficar no ambiente por algumas horas, alguns dias, dependendo do higiene daquele local, mas é uma fonte de contaminação. A gente encontra muitos tutores que chegam no hospital falando meu cachorro nunca saiu de casa e ele está com sinomose. Ele está com sinomose porque ele entrou em contato com o vírus no portão da sua casa. Sem ajuda do poder público e sem condições de pagar uma clínica particular, Maria Irene já não sabe o que fazer para ajudar o cãozinho doente que vive na porta da casa dela e na praça em frente onde ela mora. Eu espero que alguma ONG, alguma clínica veterinária que sensibiliza com essa reportagem, por favor, ajuda esse bichinho. Põe no coração de vocês, pensa que poderia ser o seu. O amanhã só Deus sabe. Vocês que têm condições, eu só não ajudo mais porque eu não posso, se eu não tenho condições financeiras, porque se eu tivesse, eu não estaria pedindo ajuda. Ele já estava na clínica, eu já estava cuidando dele, mas eu não posso. Por favor, você e dono de clínica, ONG, sensibiliza com essa reportagem, busca um bichinho para cuidar, cuida dele. Transcrição e Legendas por Querida Criança de파ia Transcrição e Legendas Pedro Negri